Segura essa, poupa! Ha! Essa foi feita pra você! Deixa que diga, que pensa, que fala, hein? Deixa de falar, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada nem você também Faz mão bater no papo assim gostou de alguém Vai, vai com mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor é balanceio, meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinho para dar Ha! Meu amor, pega na minha mãozinha E vamos passear ali no quintal Mãozinha pra cá, mãozinha pra lá Não tem nada de lá Deixa que diga, que pensa, que fala, hein? Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada nem você também Faz mão bater no papo assim gostoso com alguém Deixa que diga, que pensa, que fala, hein? Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada nem você também Faz mão bater no papo assim gostoso com alguém Vai, vai, vai com mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor é balanceio, meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinho para dar Agora meu brother é maestro Agora meu brother é maestro Arbandinho Deixa que diga, que pensa, que fala, deixa isso pra lá Vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada nem você também As mãos bater no papo assim gostoso com alguém Vem! Deixa que diga, que pensa, que fala, hein? Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Faz mão bater no papo assim gostoso com alguém Vai, vai com mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor é balanceio, meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinho para dar Meu amorzinho, tira essa mãozinha do bolso E costa minhas costas Porque é o maior barato, eu fico todo arrepiado Vai, vai com mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor é balanceio, meu bem Só vai no meu balanço quem tem Carinho para dar Deixa que diga, que pensa, que fala, hein? Deixa que falar, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada nem você também Faz mão bater no papo assim gostoso com alguém Deixa que diga, que pensa, que fala, hein? Deixa que falar, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada nem você também Faz mão bater no papo assim gostoso com alguém Vai, vai com mim Vem Balanço de amor é assim Vem pegar na minha mãozinha Com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Vem Agora eu não sei o que tem Eu vou Eu tenho carinho pra dar Vai, vai com mim Balanço de amor é assim Tchau 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 Tchau